Fala pessoal, sou o professor Eduardo, sou o professor Guilherme Cunha e hoje nós vamos mostrar uma dica de viradas que serve para o nado borboleta e para o nado de peito. Vem com a gente! Bom tá galera, o professor Guilherme vai demonstrar a virada do nado de peito, vai fazer a aproximação da borda, cuidando para chegar sempre com as duas mãos na parede, realizar o giro com os joelhos encolhidos, sai deslizando, realiza a filipina e termina o movimento, iniciando como se fosse iniciar o nado de peito, ok? Novamente, mais uma vez, vai ajustando a aproximação, as duas mãos em contato com a parede, encolhe as pernas, o impulso da parede sempre com o deslize em posição de flecha, filipina e finalizou. O professor Guilherme vai demonstrar do borboleta, nesse primeiro vamos fazer só chegando com a ondulação, duas mãos na parede, encolhe as pernas e sai somente com a ondulação e se finalizando. E agora a segunda vez ele vai fazer com a braçada, que é o nado completo do borboleta, mas é a mesma virada. Agora o movimento do círculo de braçada, duas pernadas, aproximação na parede, duas mãos, junta os braços, posição de flecha, ondulação e começa o nado de novo. Tchau. Tchau. Tchau.